Olá, boa noite a todos os seguidores do programa Boneca Africana. Estamos na noite de fado com a cantora Ayesha. E eu estou aqui com um casal de mulher é angolana e o rapaz é português. Olá, boa noite, como te chamam? Antônio. Antônio. E a senhora? Maria. Antônio e Maria, o que acharam da noite de fado com a cantora Ayesha? Muito boa, obviamente é uma nova rapaz. O fado, estou habituado a ouvir os fadistas portugueses, mas muito agradável, uma noite muito agradável. Gostei muito. E a senhora aqui, o que achou da noite de fado com a cantora Ayesha? Visto que o fado não é típico do nosso país, estamos habituados a ouvir o kizomba, o kuduro, o semba. O que achou? É a primeira vez que participo numa noite de fado. Achei divertido, gostei, gostei. O Antônio até já me explicou o que é que é, como é que é, mas... Poderia dar um cheirinho para mim, o que é que é o fado? Um pouquinho que o seu esposo... Não, uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil mesmo. Mas, tem dito que o fado é uma sonoridade, que assim posso dizer, da alma. Conseguiu sentir o fado dentro de si? É, consegui, conforme a Ayesha diz, que é um fado desfadado. Foi algo assim mais alegre, né? Do que propriamente é pelo que me explicaram. Mas adorei. Já que a Dona Maria não conseguiu-me explicar um pouquinho do que é o fado, poderia falar um pouquinho, só um pouquinho, para os nossos seguidores saberem o que é o fado realmente? O fado, tradicionalmente, fado quer dizer destino. Tradicionalmente, são histórias, obviamente, normalmente tristes, não é? De desamores, de azares na vida, que, obviamente, transmite o sentimento de um povo, não é? O fado é, é por si próprio, representantes portugais. Mas, obviamente, como vimos aqui, também há fados alegres e com humor, muito humor, muito engraçados. Então, vou pedir ao Sr. António que convide os nossos seguidores, que são angolanos, portugueses e brasileiros, e não só, para que acompanhem o trabalho da nossa querida cantora Ayesha. Foi uma surpresa, muito agradável, a ouvir, ter uma voz muito melódica e é uma roupagem nova que convido a todos para acompanhar, obviamente. Muito obrigada ao casal. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado.